E agora chega às oitavas de final, tentando quartas de final. E só aqui, nos canais Fox Sports, você vai curtir esse grande jogo. E realmente, sintoma de um ótimo jogo. A temperatura ambiente em Itaquera, 22 graus. Segundo a meteorologia, não existe a possibilidade de chuva. Nós temos realmente tudo para um espetáculo de futebol no início desta noite de quinta-feira. Aí você tem a imagem belíssima da Arena Corinthians. Vitória. Começa a rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports. Olha o Pedrinho, pô a bola. Vai chegando o Corinthians. A primeira batida do Rodriguinho. Só vai para cima. A bola de três dedos. Recebeu, tentou um toque à frente para o Rodriguinho. Está suave, está tranquilo para o careta. Olha o toque à frente para o Maicon. Saiu o cruzamento. Que é do Valencia. Está emprestado. Ali a tentativa do Romero. Já dá o tapa mais atrás. O levantamento feito. Romero encarou a grande área e o Romero. Girou o Romero. Pediu o pênalti, hein? José Welleson na marcação. Estava a dois metros do lance. Para começar com a gente. Para comentar com a gente. E aí? Achou que foi pênalti ou não? E você, Queçada? Não. Chama o Romero. Já se mandou o Pedrinho. Olha o cruzamento. O Romero afasta de qualquer maneira o Canu. O Atlético de Madrid encara o retape. Cobrança. Balbueno na área. Henrique na área. Bola levantada. Para atirar de cabeça mais uma vez o Canu. A bola chega na área com o Romero. Girou o Romero. Toque atrás. Bateu o Rodriguinho. Ia curtindo os canais Fox Sports. Jadson. Bola fechada. Perigosa. Sai do gol. Caique de soco. Fica por ali também o Pedro Botelho. Bola levantada. Tentativa do Ramon. Passou pelo Raio. Recebe na frente o Pedrinho. Invadiu o área. O Pedrinho. Fez o toque no meio. A bola acabou passando. Não tem ninguém. Rodriguinho. Olha a pancada. Chegou batendo mal. Michael. Aqui na sua volta. Copa do Brasil Fox Sports. Romero. Você mexe bastante ali o Romero. Bola levantada lá em cima. Com o Tom. Esse é José Welleson. Está livre. Levantou essa bola. Sid Clay. Domina. Coloca na área. Bola fechada no Romero. Pedindo o Roger. Vamos para esse ataque. Vai embora o Montuã. Invadiu o Montuã. Bateu para o gol. Caique. Para a base da defesa. Faz o toque à frente. Boa bola. Rodriguinho. Tentou o cruzamento. Bem na marcação. Ramon. A tentativa do corte. Gabriel. Colocou no meio. Olha só. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 É do Corinthians. Dentro desse abraço. O Caique. Vai chegando. A equipe do Vitória. Tentava ali pelo meio. O escanteio. Aonde? No lugar do escanteio. Jadson. Colocou na área. O Paraguai. O Guerreiro. Saiu o cruzamento. Lá em cima do Caique. Preocupação do Cássio. Bola levantada. Balbueno. Olha o Jadson. Recebeu o Jadson. Passou o Romero. Jadson. Para o Romero. Na cara do gol. Na cara do gol. Uma. Duas. Para a rede. Gol. É do Corinthians. A bola fechada. Vamos ver. Tava um pouquinho adiantado. Boa bola. Para o Romero. No cruzamento. A bola vai passar no Romero. Gol. Gol. É do Corinthians. Acredita em três gols. Sempre que o torcedor acredita. Olha a jogada do garoto Pedrinho. No atravessão. A gente vê o Sheik aí se prepara. Olha só. Ele consegue drivar um, dois, três. Desmonta qualquer sistema. Olha a boa bola. Robriguinho. Faz uma grande defesa. Fica bravo. Sai da casinha. Você tá vendo de novo. 21 anos de idade. A segunda passagem dele pelo Vitória. Chegou no ano passado. Olha a bola fechada. Gol.